É isso ai meus amigos, estou aqui com meu amigo Atemista Palmeirense viu Não é porque ele é palmeirense que ele vai dar opinião não Mas eu quero saber, Atemista, quem é campeão da Libertadores Palmeiras, não tem quem toma não Tem quem toma não Atemista E campeão bota fogo no Brasil É né Atemista Eu também acho O Atemista, Palmeiras agora é inigualável no Brasil Não é, tem outro time O técnico é bom, o elenco É Vamos pegar o gol aqui Vamos pegar o gol lá dentro Vamos ganhar Atemista, tu acha que a final vai ser quem? Vai ser o Palmeira e o Fluminense Rapaz, está com menos pensamento que eu Pois é, pelo amor de Fluminense Olha, manda um recado ai para os que estão secando o Palmeiras Seca ai cara, vocês vão ser campeão de novo Caralho Os Flamengo vão te lascar ai, vocês não ganham nada Olha ai, manda um recado Olha os Flamengo que são doentes, vocês são doentes Veja a caminhada que ganha quando perde Vocês são doentes Vamos levar alguma pirou de Botafogo E campeão do São Paulo no Brasil Olha ai É campeão São Paulo é campeão São Paulo É O Flamengo tem tido mal por causa de velho Caralho das pernas, rapaz Ó Ela levou a rascar e acabou o Flamengo Os Flamengo, tem velho essa camiseta que tem ai ó É Tanto para pegar como perder eu uso Aqui é Palmeiras mesmo Tem velho é Palmeiras Tem quatorze camiseta Quatorze camiseta do Palmeiras Quatorze Rapaz E tem um ano de dois mil Tudo tem ainda Tem dois mil Mas rapaz, tem misto Vai vestir ela no Jogar para o campeão Quando for campeão Tem misto um abraço Manda um abraço ai para os amigos ai Olha amigo, vocês carregam de mim não Porque o Flamengo já era Já era tem misto Já Campeão Palmeiras tem misto Campeão da E a final para onde for o ministro Eeeeeee Que saia a opinion hunduranga tem misto palmeiras Tchau, tchau.